Primeira candidata, solta o som aí, DJ! Amanda Caroline! Olha só! Atenção, é a Amanda Caroline! Ela tem 22 anos. É da região de Tóquio. O rock dela é dançar, desenhar e fazer Ikebana. O sonho dela é ser a atriz de Hollywood ou a Loco. Fazer um salão de festas e casamentos no Brasil. Galera, eu vou passar aqui rapidinho. Em muito em breve estaremos fazendo um audition para a próxima novela do Valsir Carrasco. Valeu? Vamos tentar escolher uma garota da comunidade brasileira para poder participar dessa novela da TV Globo. Valeu? É isso aí. Segunda candidata, Andrea Agatha. Salve o som de DJ! E a segunda candidata, Andrea Agatha. Ela tem 26 anos. 26 anos. É da região de Kanagawa-Kin. Kanagawa-Kin出身です. Agora, dançar e atuar. Dançar e atuar. O sonho é atuar no Brasil. Terceira candidata, Bianca Takeshita. Ela é da região de Kanagawa-Kin. Kanagawa-Kin出身です. Tem apenas 15 aninhos. Janto,まだ 15 anos. O nome dela é dançar. O sonho é dançar. O sonho é ser modelo fotográfico. A próxima candidata é a número 4. O nome dela é Carolina Vivo. Carolina Vivo. Tem 15 anos. 15 anos. O sonho é ser modelo fotográfico. O sonho é ser estilista. O sonho é ser modelo fotográfico. Mas a nossa próxima candidata é a darauf6. Não, mas a segunda candidata é a Jyane. Boa 9ª, Jyane. Ela tem 23 anos. Ela tem 23 anos. Você tem 23 anos. É da região de Kanagawa-Kin. Kanagawa-Kin出身. O rolo dela é dançar. Você tem 23 anos. O sonho é fazer faculdade de fisioterapia. Candidata número 7 Candidata número 6 Juliana Pereira Tem 26 aninhos 20 anos, desculpa Cara da região de Nagano Ken Rob dançar E o sonho? Ajudar crianças carentes Tem muita criança hoje? Mentira! Balsa! Candidata número 7 Criancinha aqui Kaori Ogata Kaori Ogata Kaori Ogata Tá bravo, né? Ela é da região de Aichi Gang O hobby, andar de patins O sonho, estar sempre ao lado das pessoas que amam Ó, eu tô aqui Ai, cheguei É, cheguei Cheguei Candidata número 8 Kiyoshi Daura Esse vestido estava na revista! Esse vestido estava na revista! Esse vestido estava na revista! Não vale! Troca de vestido! Estava na vitrine! Troca! Não vale! Esse vestido estava na vitrine! A nossa candidata número 9 é a Letícia da Silva! 9 milhão de concha, Letícia da Silva! Daqui a pouquinho, o Serginho Grasmi, que já vem aqui! Ela é da região de Haiti, tem 18 anos! 18! O hobby dela é ficar na net, fazer compras e dançar! O sonho é formar em sexologia! E ser o modelo fotográfico! O que será o modelo fotográfico! Candidata número 10! Ela chega com tudo! Michele Wakukawa! Ela é da região de Dotygiquen! O hobby é dançar! O sonho é conquistar uma carreira artística! O sonho é conquistar uma carreira artística! Agradecer a todos vocês que trouxeram baixas e cartazes! A galera que veio aí com o senhor da Avetour! O pessoal da Vips Shikuma! O pessoal que fez a agenda mais e tá todo colorido aí! Isso aí, coisa linda! Candidata número 11! Sayuri Abe! Ela tem 20 anos! Ela tem 20 anos! Gosta de tocar violão e compor músicas! A maioria dos sinais! O que é o melhor é o papel do que se faz. O Walter de Sina! O sonho é conseguir se formar em medicina! Oconselho é que aprender um professor de medicina! O terceiro é que aprender fazer de medicina! Candidata número 12! Stephanie Wadanafi! 12-2-0-1-1-1-1-0-1-1-0-1-0-1-1-0-1-1-0-1-7-0-1-7-0-1-1-1-0-1. Ela tem 20 anos, é da região de Kipu Ken, gosta de jogar futebol e vôlei, sonha ser aeromoça, e a região de Nile, é da região de Zando. Candidata número 13, Tatiana Porcel. Daqui a pouquinho ela entra aqui, é daqui a pouquinho, é isso aí. Bandeira do Brasil, colorido, e tudo aí hoje, opa, coisa boa. Agora sim, candidata número 13, Tatiana Porcel. 13. Tatiana Porcel. 26 anos, é da região de Nakano Ken, o hobby dela é dançado. 26 anos, é da região de Nakano Ken, o hobby dela é dançado.